A Polícia Federal, junto com a Polícia Nacional colombiana, prendeu aqui no Brasil o traficante Marcos Figueroa, considerado o principal líder do narcotráfico da Colômbia. O traficante colombiano Marcos Figueroa foi preso com um primo em Boa Vista, no estado de Roraima, onde estava foragido há cerca de três meses. A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal. A prisão de Figueroa é resultado de um trabalho conjunto da Polícia Federal com a Polícia Nacional da Colômbia, que há um ano infiltrou dois agentes no grupo de Figueroa. O criminoso é investigado em 100 inquéritos na Colômbia pela suspeita de ter cometido 250 homicídios no país. O delegado da Polícia Federal, Oslain Santana, destacou o sucesso da operação e disse que o Brasil realiza trabalhos semelhantes a esse com outros países da América do Sul para ajudar no combate a crimes. A Polícia Federal tem acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, acordo de polícia, nós trocamos informações, trocamos experiências, capacitamos policiais nos dois países e um exemplo de cooperação foi essa operação de hoje. A Secretária Nacional de Segurança Pública explica que essa cooperação envolve também o trabalho nas fronteiras, com a troca de experiências entre agentes de países sul-americanos. O Brasil, nos 11 estados de fronteira, faz divisa com 10 países. Para além da articulação, a própria Polícia Federal, ela mantém policiais nestes países, países na área de inteligência e policiais de países vizinhos na área de inteligência da Polícia Federal. O que facilita essa troca de inteligências para que a gente seja mais ágil no combate e enfrentamento. Há organizações criminosas, há o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, descaminho e outros crimes que são originários de fronteira. Marcos Figueiro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e aguarda extradição para a Colômbia em até 60 dias.